A primeira que eu gravei minha foi para a Pensa e Volta, que eu tive a honra de gravar com Marília Mendonça. Ah, é, inclusive que a mãe da Marília Mendonça, ela confunde a tua voz com a dela, né? Pois, exatamente. Tem uma história muito legal que... Você acabou ficando amiga dela, né? Sim, sim. Tem uma história muito legal que a dona Ruth briga com a Marília, ela fala Como é que você lançou uma música que você não me contou? Saudade de Nível Hard, estava tocando no rádio. E a Marília fala, não mãe, é Yasmin que está cantando e tal. Levou uma bronca porque achava que tinha lançado música sem avisar.